O trânsito nas dependências do aeroporto de Viracopos, em Campinas, está complicado. É que a Indec deixou de fazer a fiscalização no entorno do terminal aéreo. Os agentes de trânsito deixaram os postos de trabalho em Viracopos por causa do fim do convênio com a Infraero, estatal que administrava o terminal antes da concessão para a iniciativa privada. Segundo a Indec, a empresa particular precisa pagar pelo serviço. Já a concessionária Aeroportos Brasil informou em nota que a fiscalização das ruas e avenidas é uma obrigação legal dos agentes de trânsito e que Viracopos não tem poder de polícia para realizar esse trabalho. Poucos dias depois da Petrobras reajustar a gasolina para as refinarias, muitos postos de combustíveis de Campinas já repassaram um aumento para os consumidores. O litro da gasolina comum pode ser encontrado a R$ 2,75, R$ 2,79 e R$ 2,84 em Campinas. O reajuste, segundo a RECAP, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, está acontecendo aos poucos. À medida que os postos forem repondo seus estoques, esse preço na bomba vai começar a acompanhar o aumento que veio da Petrobras. A Petrobras reajustou em 4% o preço da gasolina e 8% do diesel. Segundo o representante da RECAP, o etanol também deve ter alta. O combustível, que já subiu em duas semanas, R$ 0,10 nas usinas, vai chegar nas bombas mais caro. O etanol, agora de dezembro até março, ele fica em período de intensáfaga. Historicamente, ele aumenta o preço nessa ocasião e existe o reflexo na gasolina também, porque ela tem 25% de etanol. As altas já são percebidas pelo consumidor. O analista de TI gastava R$ 100,00 em média para abastecer e, pelas contas, vai passar a R$ 130,00. Está muito mais caro, está cada vez mais difícil de andar de carro. Neste posto, o etanol, por enquanto, está R$ 1,79 o litro, 65% do valor da gasolina. Por isso, quem tem carro flex, continua no combustível mais barato. O etanol, por enquanto. Até sexta-feira acontece a Semana Nacional de Reconciliação. Aqui na nossa região estão agendadas 10 mil audiências em primeira instância. Depois de ser despedido da empresa, onde trabalhou por três anos, Rodolfo decidiu mover uma ação para receber alguns direitos. Em menos de três meses, conseguiu o acordo que queria. Realmente, eu achava que ia demorar bastante. Graças a Deus, foi tudo tranquilo. De ambas as partes, está tudo certo. O acerto aconteceu em uma das audiências agendadas na Semana Nacional da Conciliação, que acontece em todo o país. Além de acelerar o andamento das ações para as partes envolvidas, o mutirão reduz o acúmulo nos fóruns. Mais de 10 mil audiências envolvendo assuntos trabalhistas estão programadas até o final dessa semana em 599 municípios paulistas. A expectativa é que ao menos 50% delas terminem em um acordo. Entre 40% a 60% de todos os processos na Justiça do Trabalho, eles são conciliados. Mas na semana de conciliação, que é um esforço concentrado, esse percentual aumenta. Por quê? Porque as próprias partes, elas entram no site do tribunal e manifestam o desejo de se conciliar. Em 2012, o mutirão homologou cerca de 2.600 processos e o pagamento de 60 milhões de reais para trabalhadores. Priscila conseguiu um acordo com o ex-funcionário e vai embora mais aliviada. A gente chegou aí num meio termo bom para a empresa e para o reclamante também. E veja a seguir, Guarani retoma as atividades depois de três meses. Dois reforços foram apresentados.